Olá, aqui é o professor Bruno Leal, mais uma questão para vocês de função Revisão para ESA, EAN e A Considere a função f de x real definida por f de 1 igual a 43 E f de x mais 1 igual a 2 vezes f de x menos 15 Determine o valor de f de 0 Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta Bem, a questão é tranquila Ele quer f de 0, não é isso? Então, eu vou, na lei de formação que ele deu Trocar o x aqui, ó Pelo 0 Simples assim, eu vou trocar o x Pelo 0 Correto? Aí eu vou ter o seguinte F de 0 mais 1 É igual a 2 vezes f de 0 Menos 15 0 mais 1 dá 1 Então, f de 1 É igual a 2 vezes f de 0 Menos 15 E quem é o f de 1? Ele forneceu para você o f de 1? Forneceu O f de 1 é 43 Então, eu vou tirar aqui o f de 1 E no lugar dele Vou colocar 43 Correto? Beleza? Agora eu vou com uma equaçãozinha boba do primeiro grau Sendo f de 0 a incógnita Isolando f de 0 Vai ficar 43 mais 15 58 Igual a 2 vezes f de 0 58 sobre 2 29 Sendo essa a resposta Beleza? f de 0 é igual a 29 É igual a 25 Obrigado.